Rira tenta se declarar para Orun, galerinha esse episódio hoje está imperdível e cheio de informações, vem conferir o resumo comigo, mas antes deixa seu like aqui no vídeo. Rira fica treinando no espelho como dizer para Orun que o ama, e ele chega bem na hora e vê ela falando com o espelho, e ela fica muito sem graça. Os dois estão sentados à mesa e Rira dá um papel para ele com o desenho do vestido de noiva, ele pergunta para ela o que é isso, e ela fala, eu desenhei um novo modelo do vestido de noiva. E no desenho está escrito, eu te amo. Orun sem dar muita atenção, ele fala que é muito bonito, e Rira pede para ele olhar novamente, mas Orun prefere ouvir de Rira, ele responde para ela, Se você quiser dizer alguma coisa, eu soltou do ouvido. E já não bastava toda essa situação ruim que Kenan está enfrentando, ele recebe uma ligação, dizendo que a irmã dele, Vuzlat, sofreu um acidente. E como sabemos, a atriz não voltará mais para a série, ela possivelmente morrerá. Perihana está na sala com a Fifi, e ela recebe uma ligação com uma notícia muito ruim, pois ela se desespera e cai no sofá, gritando muito. Orun está muito ansioso para ouvir o eu te amo de Rira, ela começa falando para ele. Eu abro os olhos todas as manhãs, e? E Orun pergunta, e o que? Ela fala, você está lá. E ela fala, só você, e os dois se abraçam lindamente. É galerinha, o que vocês acharam desse fragmento cheio de informações? O acidente de Vuzlat, aquela ligação com Perihan, que talvez seja algo sobre Vedat. Deixe aqui seu comentário, não esquece, por favor, deixa seu like aqui no vídeo. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, seja muito sempre bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho aí, para receber a notificação do resumo da sua série favorita.